E amanhã, primeiro domingo da Expo, o Centro de Tradições Culturais de Arassatuba realiza a tradicional queima do alho. A gente vai lá para o recinto de exposições agora, a falar com a repórter Priscila Andrade, que está ao vivo e conta tudo pra gente. Boa tarde, Priscila. Conta aí os detalhes, o horário em que começa essa queima do alho. Compo, contarei tudo. Muito boa tarde pra você, Andréia. Excelente tarde pro pessoal de casa. Como é que vocês estão? Tão bem? Claro, a gente está andando a Expo. É um dos principais eventos que acontecem na nossa cidade. Pra explicar um pouco sobre a tradição da queima do alho, a gente não pode deixar de falar sobre a história dos cavalos. Eu estou aqui num quarto de milha. O nome dela é Shine, tem 10 anos. Desceu um pouquinho? A Shine, ela é um cavalo preparada pra conduzir gado. Iago, você pode cuidar aqui dela, por favor? Muito obrigada. Ela tem 10 anos. E ela é um animal que ajuda muito na direção do gado. Então é assim, quando o peão fica trabalhando, bate a hora do rango, certo? Tá pensando que tem restaurante pra passar, pra comprar comida? Não. Vai ter fast food? De jeito e maneira. Comem assim, ó. Num campo, num descampado, aonde tem grama. Dá pra arrear o fogão, dá pra arrear a panela pra ir começar a comer. E daí que vem essa tradição da queima do alho. Mas pra explicar todos esses detalhes, porque não é qualquer comida, com ela, dona Cláudia Colli, organizadora desse evento, que é uma tradição e começa amanhã, domingo, pra forrar o bucho. É isso? É isso mesmo, Pri. Amanhã nós teremos a queima do alho. Essa queima do alho é uma queima do alho beneficente, em prol da APAI de Aracatuba. E nós teremos tudo do melhor da cultura caipira. Agora, a comida. A comida não é qualquer uma, né? Inclusive, a gente tá aqui passeando, aqui é um espaço como esse, assim. Isso. A comida é feita de uma maneira bem artesanal. São os próprios peões que cozinham. E o cardápio é o arroz carreteiro, o feijão gordo e a paçoca de carne seca. E pra vir, começa às 11 horas, vai até que horas? Das 11 às 14 nós vamos servir o almoço, mas o evento vai até às 16, porque nós teremos bingo também. Aí, bingo, comida boa. O povo vai ficar até depois das 4 horas, Cláudia? Oh, com certeza. É a nossa intenção. Agora, vamos dar uma olhadinha? Paulo, dá uma olhada aqui. Cláudia, você vem comigo, porque aqui nós estamos aqui onde vai ser o Campo Equestre. Então, a prova dos cavalos e o pessoal que gosta disso, vem pra cá e vai trazer não só a comida, mas se já pra ficar lá na Queima do Alho, vai ter uma experiência única, né? Sim, porque na Queima do Alho, tudo da cultura caipira nós vamos poder oferecer. Nós teremos as modas de viola, a dança catira, nós teremos o ambiente propício, porque lá no ambiente da Queima do Alho tem a Casa do Pião, que vai ser aberto, fogão de lenha aceso. Nós teremos os doces caseiros, os doces da roça, o espeto de rojão, o espeto convencional. Espeto? O espeto de rojão, o espeto convencional. Cláudia, o que é a dança catira? É uma dança dos tropeiros. É uma dança com sapateados e palmas. É muito legal. Você não conhece, Pri? Conheço não, você sabe dançar? Não, não sei. Ah, eu não acredito. Não sei. Agora me interessou muito a parte da comida. Agora cadê aquele plástico que eu trouxe enorme, Paulo Oliveira? Você não trouxe com você, meu amigo? Eu sabia que tava por aqui, eu trouxe pra pegar a comida, já pra reservar. Não, 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 não. Olha, Pri, me desculpa, mas nós estamos servindo, é o prato. É o prato. Mas eu não vou poder levar meu plástico pra casa? Não, não pode. Dessa vez, não. Por ser beneficente, é só o prato. Ah, mas se sobrar uma comidinha, o prato, eu não posso colocar uma tampa? Depois a gente negocia. Porque a comida vai ser boa pra caramba. Vai, tenho certeza que vai. Você vai gostar demais. Tá quanto o ingresso? 20 reais o prato. 20 reais. Pode comer? Um prato, você compra outro, ingresso. Então já pode reservar em 100 reais, porque olha... Meu Deus, é isso mesmo, você vai gostar. Muito obrigada, Cláudia. Deixa eu levar o prato pra ter uma ideia da profundidade. Mais um, mais dois, mais três. Muito obrigada, viu, Cláudia? Eu que agradeço, espero vocês aqui. Mas com certeza, eu e minha barriga roncando. Vamos lá. Ô, André, o convite tá feito. E eu que já fiquei de sol a sol aqui com o meu cavalo, mereço fazer um bom almoço, não é não? Merece sim. O que você acha, André? Eu acho que você merece sim, então aproveita aí, tá? Tchau, tchau.